No Vale do Jequitionha, uma briga entre parentes terminou com uma morte. O caso foi registrado na cidade de Carbonita e o Fantônio Pesso tá chegando. Põe a hora certa pra mim aí, ô Bebiano, pra eu... Ainda é bom dia, viu, Fantônio, pra você. Você traz a informação de Carbonita, por favor. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Valor Geraldo. Exatamente, Nicomédias. A polícia militar conseguiu prender em flagrante o suspeito por um crime de homicídio, com utilização de arma branca, aquela tradicional faca. O cidadão foi golpeado na região do abdômen, pediu socorro a uma pessoa e, infelizmente, apesar do esforço em tentar salvar a vida dele, não foi possível. Ele já chegou à unidade de saúde mais próxima do local do crime, já com a saúde bastante debilitada e veio a óbito. A polícia, apesar, fez os levantamentos e descobriu uma história muito longa que será apurada pela polícia civil, porque há uma suspeita de envolvimento da vítima com outras pessoas e aí isso aguçou ainda mais a situação, a reação, que nada justifica também o crime de homicídio. Então, Nicomédias, essa situação do José Hélio de Meira, que foi a vítima, ela vai ser a melhor apurada pela polícia civil. Obrigado, viu, Antônio, por sua informação.